Alô galera do Youtube, aqui é a Amanda, e aqui é a Alessandra, mais um vídeo no nosso canal, se inscreve, compartilha e fica a vontade com os seus amigos no nosso canal É isso mesmo, o vídeo hoje é a música Mulher Chorona, assim bora pro vídeo assim Eita Mulher Chorona, se lamento e chora, vem tomar sanfona Arumas, malades, 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 malades Eita Mulher Chorona, se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de missão Chora de qualquer, chora sem parar Mulher Chorona, se lamento e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de missão Chora de qualquer, chora sem parar Mulher Chorona, se lamento e chora Mulher Chorona, se lamento e chora, vem tomar sanfona Arumas, malades, 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 Eita, mulher, chora Sim, não tem que chora Tem que amassar, não tem que amassar A lua jamais se vai melhor Dali a povo se arrepende Chora, chora de amor Chora de paixão Chora da saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora separar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora separar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amassar 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 Obrigado.